Agora mais irmãos, amados, amados, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, tive um probleminha técnico aqui com o microfone, nós colocamos uma placa de áudio e aí deu um probleminha aqui, mas já estamos resolvendo a questão, agora acho que está tudo certinho, está chegando bem aí, vamos então dar início à nossa reflexão nessa noite, parece que agora está tudo bem, vamos lá então, iremos falar sobre recomeço e recomeço é algo tão difícil mas necessário, prescindível para que nós possamos tocar a nossa vida, afinal de contas muitos sonhos, muitos projetos, muitas pessoas, muitas vidas estão completamente paralisadas por conta de não terem forças para recomeçar, não terem capacidade, não terem ânimo para recomeçar a propósito, é realmente muito difícil. O grande detalhe, o que poderíamos chamar de a grande sacada, é que quem não gosta de recomeçar, não pode parar. Se você não gosta de recomeçar, então não pare, não podemos parar se não gostamos de recomeçar, recomeçar, porque recomeçar é muito difícil e isso envolve todas as áreas de nossas vidas. Eu disse todas, todas as áreas de nossas vidas envolvem. Quando se fala em recomeçar, é muito difícil. Se você pratica exercício, vai para a academia, tal, parou um período, vai recomeçar, sente dificuldade. Se é na vida espiritual, na vida espiritual, na vida emocional, em todas as áreas, há essa dificuldade, sobretudo quando se teve um trauma, quando se teve uma frustração, uma decepção, muito mais difícil se torna o recomeço. Fato é que precisamos recomeçar e para recomeçar, vou mostrar para vocês alguns detalhes mais práticos, que a Bíblia nos ensina e que acima de tudo, temos em Deus, esta força, podemos dizer, este subsídio do Senhor, importante, para que nós recomeçamos as nossas vidas. Quero ler um texto bíblico, do versículo 1 ao 3, diz exatamente assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel, em todo lugar que eles pisassem, o Senhor os daria como uma herança, o Senhor os daria como presente, como confirmação daquilo que ele havia prometido a Abraão, quando instituiu esta nação que ele chamou de meu povo, povo de Deus, povo escolhido por Deus. Em Abraão, Deus começou, então, a nação de Israel, os hebreus, né? E fez este povo, criou este povo para si. No entanto, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, todo mundo conhece essa história muito bem, Moisés traz o povo e vai caminhando pelo Egito e Deus mandava água, mandava doce, mandava maná e o povo comia e bebia, mas o povo sempre murmurava, murmurava e quando eles disseram, tenho sede, o Senhor disse para Moisés, toca na rocha e ela te dará água. Moisés já chateado e estressado com a atitude do povo, Moisés bate na rocha, fere a rocha e aquela rocha é Jesus. Tendo feito isso, Moisés então perdeu a garantia de entrar na terra prometida. O Senhor disse para Moisés, porque você não tocou, mas feriu a rocha, você verá a cidade de longe, mas não entrará nela. Moisés então morre. Depois que Moisés morre, Deus chama a Josué, que era o servo de Moisés, o ajudante de Moisés, digamos assim, o auxiliar mais próximo de Moisés, a pessoa que estava sempre com Moisés, mais próxima de Moisés e diz, meu servo Moisés está morto, agora tu e este povo seguirá em frente e entrará na terra que eu vos prometi. Tu farás com que este povo entre na terra que eu te prometi. Tu farás esse povo atravessar o Rio de Jordão. Quando Deus falou isso, para Josué, estava lhe entregando uma missão muito difícil. Primeiro, havia morrido aquele líder espetacular, aquele líder que teve a coragem de peitar a faraó para tirar o povo de Deus de lá do Egito. Aquele líder que Deus operou sinais, milagres extraordinários, tanto na frente de faraó, quanto no decorrer a sua trajetória, levando o povo de Israel, quando com seu cajado, tocou no mar e o mar se abriu. Coisa extraordinária. Aconteceu na vida de Moisés, com Moisés, com o povo de Israel, por causa de Moisés. E Josué estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o povo perdeu um líder extraordinário. José, Josué, estava ali, sabia o quão difícil era liderar aquele povo. Porque mesmo Moisés tendo feito sinais de maravilhas lá, o povo continuava reclamando, tendo estendido o seu cajado e o mar se abriu, o povo passou em terra seca e o povo mesmo assim estava murmurando, reclamando de Moisés, levantando-se contra Moisés. Quem não se lembra de Datã, Coreia e Abirão? Josué estava ali vendo tudo isso. Ele sabia muito bem que era difícil. Mas o que Deus estava dizendo para Josué foi, recomece. Recomece a sua vida. Recomece a vida de todos, de todo o povo de Israel, de todos quanto eu estou colocando em tuas mãos para liderar. E era uma enorme multidão. E ali estava Josué diante de um grande desafio. Por isso, no mesmo capítulo um, por três vezes, Deus fala com Josué, levanta-te e seja corajoso porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo e te darei todas as terras que eu prometi. Josué tinha garantia disso, mas estava com medo. Deus disse para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, mas a obra não pode parar. Meu servo Moisés é morto, o líder foi morto, mas a obra não pode parar. Você tem que recomeçar. A vida continua, você tem que prosseguir. Ela não pode ser interrompida. A vida de Moisés foi interrompida, mas você precisa dar seguimento à sua vida e à vida de todo este povo que eu escolhi para mim. A vida de Moisés foi interrompida, não pode ser prosseguida, mas você tem que prosseguir. Você tem que fazer, continuar. Não dá para ficar aqui parado lamentando a morte de Moisés. Foi isso que Deus estava dizendo para Josué. Você não pode ficar lamentando a vida de Moisés. Você não pode ficar lamentando a morte, perdão, de Moisés. Você não pode ficar lamentando. Você tem uma vida para seguir. Você tem que tocar o barco em frente. Você tem que tocar a vida em frente. Você tem que levar este povo para a terra que eu prometi para eles. Esta era a missão. E o tema da nossa reflexão nesta noite é recomeço. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. É preciso recomeçar. Alguém disse uma vez, não me lembro quem, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali está projeto, sonho, muitos, muitos, muitos sonhos extraordinários, arquiteturas que ficaram engavetadas e foram levadas para o túmulo com aqueles que sonharam, mas não conseguiram colocar o sonho em prática. Simplesmente porque não acreditaram e não conseguiram recomeçar a sua vida. Deus está dizendo para nós, é hora de recomeçar. Não podemos parar a vida. Não iremos levar para o túmulo o nosso sonho, o nosso projeto. A ideologia que temos de que somos fracassados, essa mentalidade obsoleta de que não vamos conseguir porque uma vez tentamos lá e não conseguimos e aí achamos que não vamos conseguir mais. Essa mentalidade é totalmente equivocada, porque essa não é uma mentalidade de um filho de Deus, de um servo de Deus. Essa não é uma mentalidade de um vencedor. A mentalidade de um vencedor é aquela metade altruísta, é aquela mentalidade que pensa lá na frente, não deu certo lá porque não era para dar, agora vai dar sim. Eu vou continuar, vou conseguir. É isso que Deus está propondo para nós essa noite, não deu certo, eu vou recomeçar de novo, cair, vou recomeçar de novo. Nós temos que ser como as ondas do mar, é, elas recuam, depois ganham força e voltam mais altas, mais fortes. É assim que Deus quer que sejamos, que nós recomecemos em todas as áreas de nossas vidas, ainda que porventura por algum problema em outro, nós sonhamos a recuar, mas parar nunca. Recuar, sim, é normal, mas recuar para ganhar forças, para avançar. Não é assim que acontece com a flecha, quando ela é lançada, antes de alcançar o alvo, ela é puxada para trás, para depois seguir em frente e alcançar o alvo. É assim que precisamos fazer, recomeçar. Me lembro de certa ocasião, segundo Samuel, Davi, o rei, estava chorando porque o filho que ele teve com Betseba, aquela que era mulher de Urias, lembra-se? E ele pecou contra Deus e aí pediu perdão quando Natão confrontou com a palavra e ele disse, pequei contra o senhor. Natão disse, você não morrerá por causa disso, porque o senhor também perdoou-te o pecado, mas o fruto do pecado vai deixar de existir. E aí o filho que ele teve com Betseba morreu, mas esse dia de morrer estava doente, segundo Samuel, capítulo 12. Enquanto ele estava doente, Davi, ele se trancou em um quarto e orou e jejuou e não tomou banho nem saiu do quarto enquanto o seu filho estava doente e ali ele orava insistentemente pedindo a Deus que curasse o seu filho, pedindo a Deus que levasse embora, que tirasse aquela imunidade do seu filho e passou por um bom tempo ali orando, chorando, jejuando, clamando, sem tomar banho, sem absolutamente nada, trancado no quarto. Chegou um tempo em que a criança morreu e os soldados, os servos de Davi chegaram na porta e comentaram um com o outro o que será se agora que o filho está doente, ele está chorando desse jeito, orando sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem fazer absolutamente nada. Imagine se contarmos que seu filho morreu. Certamente ele vai nos matar. E Davi percebeu que eles estavam comentando alguma coisa a respeito disso. E aí perguntou a eles, porventura, o menino morreu? E aí temerosos, mas disseram a verdade para o rei, teu filho é morto. Ele disse, então, tragam roupas, comida e bebida, porque eu vou tomar banho, vou comer e vou beber. Ficaram perplexos, pensaram, oxe, que estranho, agora quero para ele ficar triste e chorar. Não, ele deixou de chorar, deixou de orar, deixou de jejuar, agora vai tomar banho, que estranho. Davi estava dizendo uma coisa para eles, ensinando para eles, está, esta lição está chegando a nós hoje. Enquanto tem vida, tinha que ter choro, tinha que ter lamento, tinha que ter oração, jejum e etc e tal. Mas morreu, a vida tem que seguir. Não podemos ficar chorando a morte, lamentando por causa da morte, porque o nosso choro não vai trazer o morto de volta. A nossa lamentação não vai trazer o morto de volta. conheço, conheço pessoas que entraram em uma depressão profunda, porque o filho morreu e deixaram as coisas completamente de lado, seu trabalho, deixou de trabalhar, deixou de ir para igreja, deixou de fazer todas as coisas, lamentando, chorando, porque o filho havia morrido. Davi entendeu que isso não é o normal. O normal é tocar a vida, porque nós não vamos fazer o ponto ressuscitar. Só Deus tem poder para isso, nós não. Não podemos ficar lamentando. Foi isso que Deus estava ensinando para Jesus. Não é tempo de ficar lamentando, não é tempo de ficar chorando. É hora de recomeçar e foi isso que Davi fez. Davi recomeçou a sua vida, porque a vida continua. precisamos recomeçar. Não adianta ficar choramingando, não adianta ficar se lamentando, não adianta entrar no quarto e ficar trancado e dizer estou com depressão e acabou. Isso só vai fazer com que haja mais um defunto, que haja mais um morto e talvez um morto vivo, porque é isso que acontece com as pessoas que se enclausuram dentro dos seus quartos, ficam mortas, vivas e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós recomecemos as nossas vidas. O trauma aconteceu, aconteceu lá atrás, mas nós temos que dar um basta. Temos que recomeçar a nossa vida. Deu errado lá atrás, mas agora vai dar certo. Deus está conosco, está nos fortalecendo e está dizendo pra nós essa noite, recomece. Recomece. Aquilo que você parou e deixou lá atrás, recomece. Porque é tempo de recomeçar. Precisamos olhar a vida como outra perspectiva. Me lembro que lá em Isaías capítulo seis, no versículo um até o três, a Bíblia diz, no ano que morreu os dias, vi, disse Isaías, o senhor assentado em um alto e sublime trono e o seu secto enchia toda a terra e os serafins voavam e eles tinham seis atas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam e diziam diante do trono, santo, santo, santo é o senhor, toda a terra está cheia de sua glória. O rei Eusias, pra quem conhece a Bíblia, quem conhece a história, ele foi um dos responsáveis, ou ele foi o responsável, sendo ele rei, por trazer Israel de volta a sua vida religiosa, espiritual, moral, pra frente de novo. Ele foi o responsável por trazer Israel, por trazer o povo de Deus de volta à comunhão com Deus, uma vez que eles haviam perdido essa comunhão e haviam transgredido por conta de reis que passaram antes de Eusias e transgrediram o senhor e profanaram o templo e afastou o povo de Deus, o afastaram porque foram alguns reis. E aí Eusias, ele volta a Israel de novo para o senhor e tanto religiosamente como moralmente, Israel estava voltando ao prumo, voltando aquilo que era, que era pra ser como o povo de Deus. Agora, o rei Eusias morreu. Eusias, certamente, estava se lembrando dos reis que passaram anteriormente e que estragaram a vida do povo de Deus e que afastou o povo de Deus, que profanou o templo do senhor e que afastou e trouxe adoração para outros deuses e o povo de Israel estava seguindo. Isaías, por certo, estava se lembrando disso, mas quando ele se lembra disso, no ano que o rei morreu, ele tem uma visão do senhor sentado no alto e sublime trono, mas não apenas isso, ele viu também os serafins que diziam, santo, santo, santo é o senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Esta palavra que Isaías ouviu os serafins cantando e adorando ao senhor fez com que ele tivesse uma outra visão do mundo, porque uma coisa é nós olharmos e contemplarmos com os olhos humanos, com os olhos carnais, nós iremos contemplar que o mundo está em crise, que o Brasil está em crise, que o país, o estado está em crise. Falando aqui de Bahia, Bahia está em crise, a cidade está em crise por conta desse coronavírus, por conta desta pandemia, o mundo está em crise, se ficarmos olhando com essa perspectiva humana, certamente diremos, não tem mais jeito, não tem mais solução, o mundo está um caos, o país está um caos, o estado está um caos, a cidade está um caos, mas quando olhamos pela perspectiva espiritual, quando olhamos com um olhar espiritual, declararemos, a terra está cheia da glória de Deus. É isso que Deus está me ensinando para Isaías, quando ele contemplou os serafins dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é preciso tirar o foco do problema da crise e fixar os nossos olhos em Deus. Isaías, ele parou de focalizar a crise para colocar os olhos no alto, onde está o Senhor assentado, em um alto e sublime trono. Nós precisamos mudar o foco, tirar o nosso foco da crise e focar no Senhor. Tirar o nome, a letra S do crise e ficar crise. A palavra crise nos caracteres alemão significa exatamente oportunidade. Precisamos ver na crise as oportunidades, a oportunidade de recomeçar. É assim que acontece quando alguém é um empreendedor, ele está trabalhando em determinada empresa, determinado comércio e de repente, por conta de alguns problemas, que sabe financeiro, crise econômica e etc e tal, ele é colocado para fora daquela empresa. Mas ele é uma pessoa que acredita em seu talento, acredita no seu potencial e acima de tudo, acredita num Deus que pode todas as coisas e que nos fortalece. Ele sai daquela empresa, mas ele monta alguma coisa para ele e ali ele começa a ganhar a sua vida, ganhar dinheiro e ele passa a ser um micro empresário e de repente se torna um empresário porque acreditou nele mesmo, acreditou no seu potencial, não ficou se lamentando porque perdeu o emprego. Ele deu a volta para o cinema, recomeçou a sua vida e está de volta. É assim que nós devemos fazer, recomeçar a nossa vida em todas as áreas. Digo em todas as áreas. Mas, literalmente, nós temos que recomeçar. Deu errado? Vou recomeçar. Tentei aqui, não deu certo? Vou recomeçar lá. Quem não se lembra de Ruth? Citei, inclusive, ontem sobre Noemi, não é? Elimeleque morreu. Malon, Quilion morreram. Morreu o esposo e os filhos de Noemi. O que ela fez? Voltou para a cidade dela, recomeçou a sua vida e se tornou outra Noemi. Por quê? Porque não ficou lamentando a morte de Elimeleque, nem a morte de Malon e Quilion. Ela não ficou lamentando. Disse para as duas noras, Orpha e Ruth, vocês precisam tocar a vida de vocês. Meus filhos morreram, vocês são novas, precisam ter outro marido. Vamos tocar a vida de vocês. Noemi estava dizendo, recomece, recomece a vida de vocês. Orpha um beijou, Noemi chorou e foi recomeçar a vida dela. Ruth disse, vou recomeçar ao teu lado. Onde tu fores irei eu, onde tu posares, posarei eu. E teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Saíram juntas, voltaram para a terra de Noemi e ali recomeçaram as suas vidas. Se tornaram prósperas e vencedoras, porque não ficaram lamentando a morte dos seus respectivos maridos. Mas, noemi, não é? A vida tem que continuar. Nós não podemos parar simplesmente porque houve um óbito. Não podemos parar simplesmente porque eu fiz alguma coisa e deu errado lá atrás. Vou fazer aqui agora e vou fazer diferente e vai dar certo. Precisamos recomeçar. E Deus está falando conosco nessa noite. É tempo de recomeçar, é hora de recomeçar. E recomeçar significa dar uma chance a si mesmo. Se eu recomeço, eu estou dando uma chance a mim mesmo. Recomeçar significa isso? Recomeçar significa isso? Dar uma chance a si mesmo. Significa renovar as esperanças. E nós precisamos fazer isso. Ah, alguém disse, a esperança é a última que morre. Para nós não. A nossa esperança já morreu. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou. A nossa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que nos fortalece. Aquele do qual Paulo disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele está dizendo para nós, dessa noite, para mim, para você. Recomece. Recomece. Estudou? Parou porque perdeu? Prestou vestibular? Não deu certo? Recomece. Faça outro. Faça novamente. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Se não der para fazer isso, acredite em Deus. Ele que fortalece. Ele é aquele que nos dá força para vencer. Outro episódio que aconteceu com o rei Davi, em 1 Samuel, capítulo 30, foi quando ele ainda não era rei. Estava lutando e fugindo de Saul. E, enquanto ele lutava... Me permita? Enquanto ele lutava, ele deixou o seu povo. Ele havia ali na cidade, numa caverna chamada Caverna de Adulão. Ele conseguiu montar com o exército. E aí, conseguiu conquistar algumas terras e vai caminhando. Chegou em um lugar chamado Ziclá. Ele deixou a sua família e foi guerrear, lutar para ganhar os despojos. Para trazer os despojos, trazer os animais. Tudo aquilo que ele conquistasse na luta para o povo. Só que foi Davi e foram seus soldados. Ficaram seus filhos e suas esposas. Chegou alguém, um grupo. Atacou onde eles estavam, em Ziclá. Levou as mulheres, os bens e queimou todas as casas. Quando Davi chega com os seus soldados ali. Versículo 4 até o versículo 8 do capítulo 13 de 1 Samuel. E vê tudo queimado. As mulheres não estavam ali. Filhos também não. Eles começaram a chorar. Davi chorou copiosamente. E os soldados pensaram até em matar Davi. Por conta daquilo que havia acontecido. E Davi chora. E o texto é enfático em dizer que ele chorou. Até não haver mais forças para chorar. Quando isso aconteceu. Ele disse. Senhor. Essa tua vontade. Que eu vá. E que lute. E traga meu povo de volta. O Senhor disse. É. Tu tens a minha permissão. Davi então. Chamou o exército. E foi lutar. Lutou. Venceu. Trouxe os despojos. Trouxe as suas respectivas famílias. E recomeçou a vida. O que que aprendemos. Que não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Você colocou o leite para cozinhar. Derramou. Tira a panela dali. Vai limpar o fogão. Não adianta ficar. Meu Deus. Por que eu esqueci. Por que eu derramou. Não adianta chorar pelo leite derramado. Tem que tocar a vida. Segue em frente. Se Davi tivesse se orado antes. Dissesse para Deus. Senhor. É da tua vontade. O Senhor tinha dito. Ele não tinha nem chorado. Tinha ido lá. E tinha trazido o povo de novo. Mas não. Ficou chorando. Se lamentando. Chorando. Se lamentando. Até que acabou o choro. Acabou as lágrimas. Acabaram as lágrimas. De Davi. Até que então ele resolveu orar. E dizer. Senhor. É da tua vontade. E Deus disse. É. Vai. E busca teu povo de volta. E Davi foi. Irmãos. Não adianta ficar lamentando. Pela perda. Pela perda. Não adianta ficar lamentando. Perdeu. Vamos. Recuperar. Vamos reconstruir. Vamos recomeçar. É tempo de recomeçar. Não adianta ficar parado. Pensando em perder isso. Por causa do Covid-19. Perdi isso. Por causa dessa pandemia. Perdi o emprego. Perdi a loja. Perdi os clientes. Perdi isso. Perdi aquilo. Coisa nenhuma. Vamos tocar a vida. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Há uma quantidade enorme de líderes dizendo. Vou perder as ovelhas. Vou perder isso. Perder aquilo. Perder coisa nenhuma. Vamos recomeçar. Ah. É tempo de recomeçar. Se não pudermos agora. Vamos poder recomeçar. Ou recomeçaremos de uma outra forma. Deus nos dá estratégias. Deus. Agora mesmo estamos usando uma estratégia que Deus nos deu. E isso se tornou comum. Fazer live. Todo mundo está fazendo. Porque é uma ferramenta que temos nesse tempo. Que não podemos nos reunir socialmente. Estamos isolados. De forma social. Mas aqui estamos juntos. Adorando. Cultuando. Aprendendo mais do Senhor. E isso. Tudo é permissão de Deus. E eu já contei essa experiência aqui. O quanto pessoas têm nos mandado testemunho de como tem sido edificada. Transformada. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso tem sido comum. Por quê? Porque Deus tem seus planos e seus métodos de trabalhar. E nós não entendemos nada. Imagina se eu ficasse cabisbado dizendo a igreja está fechada. E agora o que é que eu vou fazer? E chorando, chorando. Não. Estamos aqui transmitindo a palavra para vocês. Antigamente era quarta e domingo pela manhã. Domingo à noite. Agora estou todos os dias aqui ministrando para vocês a palavra. No domingo ministramos pela manhã. Depois temos reunião pelo Zoom. Depois à noite temos o culto. Quando vem a noite ministro aqui. Quarta-feira temos o culto. Depois estamos ministrando aqui. Ou seja, a palavra está sendo pregada com muito mais quantidade. Eficácia. Qualidade. E etc. Não paramos um só dia. Estamos aqui ministrando todos os dias. E todos os dias temos tido a palavra. E temos sido edificados por ela. Por quê? Recomeçamos. Não paramos. Me lembra que Neemias. Lá no capítulo 1. Todo mundo conhece a história. Quando o seu irmão Anani vai visitá-lo. E ele estava lá no palácio. Servindo ao rei. Ele era copeiro do rei. E de repente Anani conta a história. Quando ele pergunta. Como está a cidade dos meus pais. Do seu corpo e dos meus pais. E Anani disse. Está totalmente destruído. Os babilônicos entraram e queimaram tudo. Destruíram tudo. Está totalmente acabado. O que aconteceu com Neemias? Foi chorar. Foi se lamentar. Ficou triste. Angustiado. Isolado. Lamentando. Por que aconteceu aquilo? E aí vai servir ao rei triste. E o rei pergunta. Por que você está assim? Ele então ora. E Deus lhe dá a estratégia. No mesmo instante. No mesmo segundo. E ele fala para o rei. E ele disse. E aí o rei perguntou. O que queres que eu te faça? E ele disse. Eu quero que me permitas. Que me dê a oportunidade. De reconstruir. O sepulcro dos meus pais. Reconstruir a cidade. Reconstruir os muros. Reconstruir as famílias. Esta é a palavra de hoje. Reconstrução. Neemias. Deixou de lamentar. Chorou. Se lamentou. Mas aí levantou. Deu uma volta por cima. E disse. Vou reconstruir. E ele foi reconstruir. Chegando lá. Falou para os israelitas. Vamos reconstruir os muros. As pessoas. Vamos reconstruir esse muros. Vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir as casas. Vamos reconstruir a cidade. Vamos reconstruir Judá. Vamos reconstruir Jerusalém. Vamos reconstruir. A palavra é recomeçar. E aí Neemias conseguiu colocar ânimo naquele povo. E eles então foram recomeçar. Daí eu pergunto a você. Quanto lhe custa recomeçar? É difícil? É. Mas não é impossível. Quanto lhe custa recomeçar? Neemias deixou a sua comodidade. Deixou o seu conforto. Lá no palácio para servir aos seus irmãos. E recomeçou. Ele começou tudo de novo. Isso é recomeçar. Quanto lhe custa? Ainda que tenha um alto preço. Vale a pena recomeçar. Ele ganhou forças e foi para lá. E recomeçou de novo. Porque se nós ficarmos olhando para o tamanho da dificuldade que teremos em recomeçar. Nós nunca recomeçaremos. Quando Neemias chamou o povo. O povo todo estava desanimado. Por quê? Porque pensaram. Como é que nós vamos recomeçar isso? Como é que nós vamos conseguir recomeçar? Para reconstruir isso. Não temos condições. Lembra-se de Ageu? Ageu. Deus usa. Isso já foi exatamente quando o povo retorna agora. Retorna do exílio babilônico. Porque Deus havia prometido. Que por conta do decreto de Ciro. Isso foi o profeta Isaías que havia dito. Por conta do decreto de Ciro. Eles receberiam uma ordem para retornar. Para reconstruir. E aí o rei Ciro disse. Vou liberar vocês. Para que vocês reconstruam a casa do Deus de vocês. E aí eles voltam. Só que chegando lá. Parte ficou lá. Quando reconstruiu. Reconstituiu. Reconstituíram suas vidas. Reconstruíram famílias. Construíram famílias. E aí reconstruíram suas vidas. Ficaram por lá. Parte retornou para lá. E aí quando eles estavam retornando. Eu li ontem inclusive o Salmo 126 para vocês. As nações diziam. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso eles estão alegres. Aí o versículo 13 ele disse. É. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. E eles voltaram alegres. Cantando. O canto de Sião. E aí chegaram lá. Na hora de reconstruir. Entrou o saudosismo. Não permita que o saudosismo impeça de você recomeçar. Entrou o saudosismo. Eles começaram a pensar no templo de Salomão. Na glória que era o templo de Salomão. E pensaram como vamos reconstruir o templo. Como vamos fazer isso se não temos dinheiro. Não temos nada. E eles começaram então a fazer as suas próprias coisas. Suas próprias vidas. Começaram a cultivar e a construir as suas casas. Então Deus usa a Geu. O profeta Geu. Que estava em evidência nessa época. E diz para ele. Vocês estão só pensando em vocês. Enquanto o templo. A casa do Senhor. Está totalmente destruída. Por isso eu fiz com que a chuva. Ela não brotasse. Ela não descesse como deveria. A chuva ser ólea. E a plantação de vocês não desse tantos frutos. Como deveria dar. E aí eles ficaram pensando. Como vamos reconstruir? E aí o Senhor usa a Geu para dizer. Minha é a prata. Capítulo 2. Versículo 8. Se não me falha a memória. Minha é a prata. E meu é o ouro. A glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Versículo 9. Se não me falha a memória. De Agil. Capítulo 2. Deus estava dizendo para eles. Eu sou o dono do ouro. O dono da prata. A glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Mas vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam começar. Vocês precisam reconstruir. Vocês precisam dar o pontapé inicial. Para que a partir daí. Eu abençoe a vida de vocês. E vocês reconstruem. Vocês recomecem. Vocês consigam dar a volta por cima. É isso que Deus está ensinando ao povo de Israel. E é isso que Deus está ensinando para nós. Imagina se você for subir uma escada. Digamos que ela tenha 50 degraus. E aí você olha para aquela escada. E pensa. É muito degrau. Vou ficar aqui embaixo mesmo. Vai continuar lá embaixo. Mas ao invés de olhar lá para o último degrau da escada. Olhe para o primeiro. E pise nele. Depois olhe para o segundo. Pise nele. Olhe para o terceiro. Pise nele. Quando você mesmo esperar. Você já está lá. No quinquagésimo. É assim que acontece. Se nós ficarmos olhando para a dificuldade. Nós nunca recomeçaremos. E nunca chegaremos a lugar algum. Os nossos planos. Os nossos projetos. Os nossos objetivos. Ficarão dentro da gaveta. Ficarão enterrados. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós recomecemos. Imagine quantos sonhos você tinha. E deixou de lado. Quantos projetos você tinha. E deixou de lado. Porque alguém não acreditou. Porque alguém disse alguma coisa. Porque aconteceu uma frustração. Uma recepção. Não. Não. Recomece. Recomece de novo. Recomece sua vida. Quantas pessoas frustradas na vida emocional. sentimental. E pararam por ali. Recomece a sua vida. Reconstrua a sua vida. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Não adianta ficar se lamentando. Recomece a sua vida. A palavra de ordem para nós hoje é. Recomece. Lembre-se de Lamentações capítulo 3. Versículo 23. A misericórdia do Senhor se torna novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que que Jeremias está dizendo? Vocês lembram-se que quando Jeremias disse isso. Ele estava lá. Em Israel. Totalmente destruído. Depois que a Babilônia invadiu. Quando o rei Anamucodonosor. Ele destruiu tudo. Ele então faz as suas Lamentações. Que é a canta fúnebre. E ele diz. As misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Sabe o que que Jeremias estava dizendo? Para ele mesmo. E para o pouco de gente que ficou ali. Toda manhã. Deus nos está. Está nos dando. Uma oportunidade. Para recomeçar. Todas as manhãs. Deus está nos dando. Uma oportunidade. Para recomeçar. Todas as manhãs. Por isso ele disse. Novas se tornam a cada manhã. É isso. É tempo de recomeçar. É tempo de reconstruir. É tempo de redificar. É tempo de dar a volta por cima. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar se lamentando. Não adianta. Perdi. Perdi. E daí. Perder. Você pode ganhar de novo. Você pode recomeçar. E pode ganhar muito mais. Perdeu. Não pode fazer mais nada. Então. Recomece. Reconstrua. É isso que o Senhor está nos ensinando. Me lembra que. Elias. Quando ele teve. Aquele. No ápice da sua vida. Quando ele disse que não. Iria chover. E não choveu por três anos e meio. Depois. Ele vai para o monte. Carmelo. Desafia. Os profetas de Baal. E os profetas de Azera. E todo mundo se lembra. Quando ele orou. E fogo desceu do céu. E consumiu tudo. Que ali estava. Depois que isso aconteceu. Ele disse. Para Acabe. O rei de Israel. Monta na tua carruagem. E foge. Porque a chuva. Vai vir. Antes que ela te pegue. Acabe. Corre. E vai. Primeiro reis. Capítulo dezenove. Está escrito isso. E fala para Jezabel. A esposa de Acabe. Tudo que havia acontecido. Como Elias. Matou os profetas. De Baal. De Azera. E como tudo. Que havia acontecido ali. Elias. Teve êxito. Jezabel. Ficou enfurecida. E disse. Amanhã. Elias. Estará morto. Como os profetas. Que ele matou. Elias. Então corre. Aí no versículo 3. Versículo 4. Diz a Bíblia. Que ele vai para uma caverna. E ali. Ele deita-se. E diz para Deus. Me mata, Senhor. Melhore a morte. Do que viver assim. Que foi o que Deus falou com Elias. Mandou trazer comida. E bebida. Ali tinha um ribeiro, né? E disse. Elias. Levanta. Come e bebe. Porque grande é a caminhada. Deus estava dizendo para Elias. Elias. Recomece a sua vida. Não fique aí parado, chorando, com medo. Não recomece a sua vida. Come. Levanta. Come. Bebe. Toca a vida. Elias. Ah, todo mundo disse que Elias estava em uma depressão. Deus estava dizendo para Elias. Levanta, come e bebe. Porque grande é a tua jornada. Grande é a tua caminhada. Levanta. Vai tocar a tua vida. É isso que Deus nos ensina. Lembra-se lá de Lucas, capítulo 5. É assim. Quando Pedro, Tiago e João voltam desanimados porque não pescaram nada e ali começaram a lavar as redes para guardá-las. O que foi que Jesus disse para eles? Voltem ao mar alto e lancem as redes. Jesus disse, recomece. Volte de novo lá. Pedro disse, Senhor, passamos a noite inteira e não pegamos nada, não pescamos nada. Mas, sob a tua palavra, como és tu que estás mandando, vou lá laçar de novo. Voltou para o barco, voltou para o mar e voltou com uma grande quantidade de peixes. Imagina se Pedro continuasse lamentando. Vou nada, Senhor. Vou fazer o que lá. Passei a noite toda. Não consegui nada. Vou perder meu tempo lá na rua. Vou lavar minhas redes. Vou guardar. Lembre-se da música. Não lave as redes. Volte ao mar alto. Volte para pescar. Recomece. Lembra-se de lá de João, capítulo 11? Quando Lázaro está lá dentro do túmulo e Jesus grita, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu todo enfaixado, ressuscitou Lázaro. Que maravilha. Jesus Cristo disse, desatai-o, desenfaixai-o. Ele estava todo enfaixado, né? Desenfaixai-o e deixai-o ir. Jesus estava dizendo, tire o que está impedindo ele de andar, de recomeçar, porque agora ele vai viver uma nova vida, um recomeço. Ele agora vai viver a vida dele. Desataram e Lázaro foi viver. É assim que a vida segue. Concluo aqui com essa fala de Samuel 2 Reis, capítulo 4. A viúva perdeu seu marido, os credores chegaram na sua casa e disseram, vamos levar seu filho porque você não tem dinheiro para pagar. Ela corre para o profeta Eliseu e diz, meu marido, teu século morreu. E tu sabes que ele era fiel a ti. Agora veio os credores para levar os meus dois filhos. Eliseu, Eliseu, pergunta para ela. Ele falou, Eliseu, me diga o que você tem em casa. Ela disse, uma vasilha, uma pequena vasilha com um pouquinho de azeite. Dentro do versículo 1 até o versículo 7. Ele disse, vai, pede vasilhas para todos os teus vizinhos. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre teu filho e começa a colocar azeite nas vasilhas. Aquela mulher não ficou indagando, não ficou ali chorando. Ô, meu marido morreu, profeta. Não, não foi recomeçar a vida dela com os filhos dela. É isso que acontece. Precisamos recomeçar a nossa vida. Não adianta ficar desesperado por causa de um desastre. Não adianta ficar desesperado porque um problema aconteceu. Porque se nós ficarmos desesperados, nós teremos um problema com um gigante, com os zelitas viocolias. Um gigante. Davi não. Davi viu uma oportunidade de ser gênero do rei. Imagine que coisa extraordinária. É assim que nós devemos ver. E aí vamos recomeçar. Porque se nós ficamos desesperados, simplesmente o que vai acontecer é que nós veremos o problema como um desastre. Se ficarmos irritados, nós veremos o problema como desnecessário. Se ficarmos irados, vejo o problema como injustiça. Se nós ficarmos se culpando, veremos o problema como algo que foi merecido. Tem muita gente assim. Aconteceu isso porque eu merecia mesmo, né? Devo pagar por isso e fica nessa vida, a vida toda e não sai disso. Fica paralisado, não sai daquilo. Não, Deus não quer isso pra nós. Se nós ficarmos cheios de fé, nós veremos o problema como uma oportunidade de recomeçar as nossas vidas. E nós, a Bíblia diz isso, tanto em Hebreus quanto a Babuque, o justo viverá pela fé. Em Hebreus diz, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Capítulo 10 de Hebreus. Deus está nos chamando nessa noite, nos alertando. Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite e dizendo pra nós, recomece, recomece. Enfrente a dificuldade com fé. Olhe com fé e você verá não uma dificuldade, mas uma oportunidade de vencer na vida. Amém? É assim que Deus quer que façamos. É assim que nós precisamos fazer. Portanto, Deus está nos chamando nessa noite para recomeçar as nossas vidas. Assim como ele disse pra Josué, meu servo Moisés é morto. Você precisa levar este povo. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar lamentando. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver é nós recomeçarmos, levantarmos, tomarmos um banho, comermos e bebermos como fez Davi. E agora vamos tocar a vida, porque é vida que segue. Amém? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a tua vida e que hoje não deixe pra amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Recomece sua vida hoje. Você está frio espiritualmente, não consegue mais ter comunhão com Deus? Deus, recomece, dê um passo de fé hoje. Sua vida familiar, conjugal, emocional, sentimental, espiritual, física, comercial. Recomece. Recomece hoje. Recomece agora. Esta é a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um forte abraço. E se Deus nos permitir, até amanhã em mais uma reflexão da palavra de Deus. Se foi edificado, compartilhe essa mensagem com outra pessoa e edifique outras pessoas também para a glória do Senhor Jesus. Um forte abraço.